Bom dia, vida boa. Não dá pra ver nada. Bom dia. Será que agora choveu e não vai molhar dentro? Dentro não, mas vai fazer uma molhada longa na sandábia. Não tem nem pra deixar secar. Bom dia. Deixa eu ver como é que tá ali fora. Muita chuva, velho. Dormimos aqui no estacionamento hoje, uma muvuca. Estacionamento de caminhão, esses de noite sempre tem o movimento, mas tem que dormir de boa. É hora de beber só que eu acordei com o barulho do caminhão. Ale foi lá no banheiro, deixa eu ver onde é que tá lá. Acho que foi fazer carinhozinho do cachorro, o cachorro já quase arrancou o dedo fora. Como é que foi, né? Eu só fui tentar passar a mão dele. Não, encosta a mão em mim. Bota a mão, bota pra te ver só, cara. Eu perdi isso, cara. Eu tenho um olho no Instagram que a mulher faz o carinho cachorro. Ah, louco. Ai, cara, muito obrigado a mim, cara. Tomar um cafezinho e bora, bora. Aqui nós temos alguns carrinhos pra frente. É porque eu tomo banho ontem, tava louco. Só falta agotar um banho daqueles lenços... Ah, eu trouxe, eu não sabia. Não, ué, fregar a sujeira pra tudo, só já tem tempo, meu cara. Um monte de gente passa aquilo. Para, ué. Olha o meu banho. Chuveirinho lá, groquetinha e pau. Até depois. Vida boa já tá arrumando a bagunça. Caminhãozinho já pau pega na Olivia. Tomar um cafezinho e lá tomar um banho. E pau pega na Olivia de montar a barraca. Por cima ela tá... Até que ela não tá molhada. Vamos dizer seca. Mas tá dando uma pequena garoa assim, um... Mais uma acerraçãozinha, né? Por cima, vem com a poxa, ela tá um pouquinho. Mas... Não dá pra esperar secar, né? Temos que viajar. E daí, a bagunça? E aí? Ahn? E aí? E aí, eu erguei o drone pra fazer um videozinho por cima aqui, mas... Com esse tempo... Esse cara é de sono. Não dá pra erguer o drone aí, né? Né, Lê? Ah, tá louco... Loco pra conhecer o Nordeste. Tá com vontade? Viste tá chovendo, ó. Tá, Lê? É Um pouquinho molhado tá, não adianta Só pegar um solzinho Vai parar em algum lugar Eu abro ela rapidinho pra secar, né Ou a noite lá daí ela já seca Só que molhar por dentro não molha, né É a parte de fora da lona Só fica umidade dentro, né Mas fazer o que? Faz parte Acabar de fechar o resto tudo Botar a capa, a capa ontem eu guardei lá dentro Pra ela não molhar, né Eu suspeitei que ia chover Hoje acho que vai ser mais um diazinho Daquele diazinho chato de chuva Vamos ver Ó, a outra já foi lá comprar Pelo louco, sai o sabonete? Seu sabonete, joga na cabeça de uma e três tombo? Ah, merda Ah, já comprou as cacambuquinhas junto A outra esqueceu Esqueceu até trazer sabonete em casa Queria tanto ir pro Nordeste que esqueceu tudo Tá louco Teu cabelo parece que eu ia se choque Ai, ai Já estamos na estrada Tomei um cafezinho Até esqueci de gravar ali Bora Bora pro Nordeste que se enrolar muito já era Era pra ter de ser Tá louco Olha aí, toma pra caramba Tá louco Bora Vem, Deus e bem, né Taba É, já chegamos aí em São Paulo Já estamos chegando na entrada de São Paulo Eu vi ele que dá pra passar por fora ali Não vou entrar lá dentro não Deve estar uma fila lá pra dentro Tem tipo um contorno de área por fora ali Já vamos jogar lá na frente E ainda vamos recolombizar Ainda vinte e dois minutos se não me engano Vinte e dois minutos Já dá uma diferença boa, né Quase meia horinha aí Já vamos lá na frente Falei, foi no banheiro O Ninho tá lá atrás Apareceu a barraca dele Bora Fui lá que a Lê não tá ali brincando com ele já Acabou com a bagunça agora Vou botar um saquinho pra botar o lixo dentro do carro Ué, cadê ela? Sumiu, Loura Ah, tá lá Pode ver que ela achou outro caramelo ali pra brincar, né Cara, o cara lá naquela caminhoneta foi abastecer Foi encher o pneu Ele abasteceu Pra encher o pneu ali eles tem que liberar no controle remoto ali E eu tava ali esperando eles arrumarem o lixeirinho pra mim Fiquei de cara Até o ar desse tranco aqui dos calibradores O que tu achou, Lê? Bora? Bora que ainda tem chão Tem chão mais uns três dias Vá, assim, ainda assim Vê? Ó, desse bluzinho Bora Vá, assim, ainda assim Porque, já sei lá Vá, vai 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 Aí eu vou lá e esqueço do meu time, então eu tive que comprar um, achei na lojinha ali em cima, passei e vi, opa, o cara coloca tudo, 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 tudo dentro do carro e no fim acaba esquecendo o meu time. A Leija tá ali só no Instagram, bora. A Leija foi lá garantir o almoço hoje, ó, mais mitinha, mais barato, né. Pra fazer comida ia demorar muito também, assim, a gente tá em deslocamento, né, deixa mais rápido. Ó, a Leija garantiu a mamita, pagasse quanto lá? 15. 15 pilinha, jantar, viagem, até fazer comida, bora pra frente, achar um posto agora, vamos lá, para pra almoçar. É, já começou a aventura já, começou o perrengue. Não quer pegar o filha da mãe? Aí, vamos ver se ele pega. Meu Deus. Pelo jeito não ligou a bomba azul ainda. Tá bom, a gente tava com saudade de trabalhar. É, segunda-feira, né, só pra dar um susto no trabalhador. Vamos, valeu. Vamos testar. Meu Deus. Que dudo. Que dudo ter certo. Pra testar o meu coração também, pra ver como é que... Ai... Ainda bem que é mecânico, né, tem noção um pouco das coisas. Que se não... Lá ia pra oficina. Já vai andar, já. O corde tá desligando. O corde tá desligando. Aqui se leva. Tá desligando. Aqui se levando a collar. Cックou. Aí vamos lá. Certo, aqui vamos lá. Certo, incrível. Aí eu boto outro relê, ó Ele já vai pegar aquele, ó Olha o relê da bomba, ó Arrumou a bomba Só que agora eu tirei o da bobina Mas eu tenho um relê desse novo Só que é pra pegar ele Tá uma bagunça pra chegar nele Eu vou limpar ele Ele vai andar mais um pouco a hora Que eu abrir para aí o fim A gente vai ver Esse é o relêzinho Também, olha ali como é que ele tá Falou que estudou tudo Mas é ele que não tá arrumado Olha, tinha travado Agora ele vai ligar Tinha colado Quer ver? Já vai ligar Vou pegar esse carro Porque a hora que ele fazia uma falinha Era esse relê que tava fazendo palhaçada Passei aparelho, pô, se tudo não descobriram Era raro ele fazia, mas ele dava uma falinha Mas é bem aqui, né? Não fez um lixinho de unha Nós não temos lixo aqui Mas nós temos que cortar a unha Cortar a unha tem a lixinha aqui, ó Credo Pior que eu tenho um relê desse novo Mas eu vou fazer andar com esse aqui Olha só Tinha que eu tava com saudade de trabalhar, cara Tinha que eu tava com saudade Olha ali, ó Cara, andar com o Marcos é uma aventura diariamente Ai, ai, cara Já vai andar já, cara Meu Deus Tu vai pegar aqui e andar Tu vai pagar uma janta à noite? Ah, cara Não, não, não Gente, eu paguei almoço ontem Paguei café da tarde A gente não jantou Porque a gente tava cansado A gente só paramos lá e foi dormir Mas olha Eu abasteci até agora Ah, não Não vamos brigar aqui, né Tá louco É que esse aqui pegou chuva ontem Provavelmente molhou Esse aqui tá errado Esse aqui tá solto Não fui eu mexendo Esse aqui tem que ficar lá em cima Presinho assim, ó Ele fica assim, ó Daí não pega água Já é obra de alguém que mexeu, não sei O que que eu tô filmando, hein, cara? Tá uma bagunça Tem que ajeitar tudo ali Olha, olha Morreu Já era, cara Olha aí a ferramenta Olha a ferramenta que eu arrumei Olha a ferramenta Olha, olha Falta a unha Bora Olha, olha a ferramenta que eu arrumei Deu ruim, hein? Deu ruim Deu ruim Ixi Olha, deixei eu de lá Meio embalado E beira ali E o ninho ficou top Pra andar Top Ai, ai, ai Relezinha Tentado Vou botar um novo Pra ele não incomodar mais Agora, irmã, já almoçamos Bonito aí, ó Pega e não alivia Agora, só aquele relezinho lá Que deu Deu bag Mas tá usando mesmo ainda De jeito Depois não deu mais nada Só não dá Deu uma esticada na perna Ficou lá embaixo Voltei Um dia todo assim Já já andou um cansaço Deu uma esticada na perna Ficou lá embaixo Umas duas vezes Voltei Agora fui no banheiro E Acelerar Vamos voltar pra acelerar Bora, Alê Tá só no 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 Instagram Tá Mas é doido, cara Tá louco Bora Acabado de subir a serrinha Pô, nós Aqui já é bom Aqui é duplicado Lá pra trás Não tinha pegado O Dente de São Paulo Ali Uma BR Que não é duplicado Eu até não filmei nada Lá por dentro Uma tranqueira Que olha Cê tá doido Pensa na muuca Lá por dentro Olha o morro Aqui Deve ser tudo também Já fizeram Uma contenção É Já Temos em Minas O que você achou De Minas Gerais Quente Calor Achei que ia ter Uma esquitandinha Pra nós comer Um queijo Na BR Não achamos nada Só buraco Buraco Tem um bocado Tem um negócio Ali que tem Mais de ser salgadinho Vamos lá Uma olhada Eu vou no banheiro Que eu puxo Vou lá Mas calor Quente Olha o socorro Aí já Não peguei Nem um socorrinho Nem um carrinho Quebrado Daqui a pouco Aparece Apagar o queijo Vamos ver Como é que é o banheiro Se é limpinho É O banheirinho Tava top Limpinho Ou não Tá aí O copo Pega e não levia A lenha sumiu Achei ela agora Deve ter ido lá pra dentro Vou lá E agora Vou ver se eu acho ela Deve estar procurando Pão de queijo Mas pensa no calorzinho Que já tá Eita doido Que é isso cara Hoje é aquele negócio Instagram Me indica cuidando Do meu carro Por um Um e cinquenta Ai ai Olha só o negocinho Da luz ali De ferro Deve ser Antigo Já tamo em Minas Gerais Acho que eu já falei Esse dia Ali atrás Aparei pra tomar Um café Pelo jeito A lanchonete Que é dona Da fazenda De café Que tem ali atrás Vamos ver Nelly Como é que é o nome do lugar Fazenda do Vale Fazenda do Vale Vamos ali ver Se o café é bom Opa já tem queijo Depois eu vou ver Depois eu mostro mais pra vocês Olha que lugar Olha que lugar massa Olha que lugar massa Poxa Top lugar O que? Opa da arara Que massa lugar aqui Vou comprar Vou comprar uma dessa ali Pra te fazer comida Depois pra nós Olha só Olha o tamanho Da minha mão Do lado Olha esse casarão Olha essa janela Que lugar massa Olha isso Olha o chão Top lugar Bonito mesmo Né Lugar legal Cara Porra Tem umas coisas novas Também Mas tem umas coisas Bem antigas Os móveis Antigos Legal Tem uma mesa ali Olha só o tamanho Daquela mesa Vamos experimentar O pãozinho de queijo Um cafezinho De Minas Eu achei que havia Um queijo Homem Eu nem vou falar O valor Eu quero experimentar Um pedacinho de queijo Experimenta Que esse vai ser o último Calcula Olha essa mesa Deve ter que Em sete metros Por Dois Em oitenta Olha só as maneiras Dessa mesa Coisa linda não Quantos anos Deve ter uma mesa dessa Porra Coisa linda Olha lá Atrás da Da coisa É só pé de café Pé de café E pé de café Uma fazenda de café Andando um pouquinho Pra dar aquelas esticadas Na perna Que a outra já tá Igual a Niena Lá rindo Que cara Tais é doido Que que tu já vem rindo aí E o que É Deu ruim Deu ruim Faz parte da viagem Tem que ficar Bem em cima da curva Quando nós vimos Tava esconde Ali Quanto agora ficou contente Tem bolsa Tem sapato Tá contente Tá contente agora Quem tava do aniversário Era eu ontem O aniversário Era meu ontem Só comprar papete O que que é isso Tapete É o nome desse treco aí Papete Papete Desinvento cada nome É sandália Agora eu tenho que inventar moda Ó Aí tem Tem sapato aí É só uma olhadinha Só eu O Ricardinho O Ricardinho Faz isso A obra de arte lá Tem tempo Bora Campamento armado Eu chamo aí Noé Ovelã Não preciso nem Montar muita barraca Porque é bastante estrutura Eu fui lá no posto Comer um negocinho Dormi lá Com a dorzinha De cabeça Só assim Cansar-se Normal Eu já tomei Um remédio de hoje Por hoje Pessoal Por hoje é isso Como é que é Curta, comenta Compartilha Curta, comenta, compartilha E não Deixe que acompanhar Essa nossa aventura Embaixo Toma um monte de caminhão Tempo não ajuda Se tiver um tempo bom Hoje ele tava Subiscando Se tiver um tempo bom Eu ergo o drone De manhã de manhã Pra fazer o seu vídeo É esse que tu achou No aplicativo Aí o cara A foto Tava o cara Aqui embaixo Com a barraquinha armada No teto Na caminhonetinha Acho que era Na Vitara A barraquinha armada Opa E aí mesmo Se pode É uma barraca Tá cheio de bola Curta, comenta E compartilha Boa noite Pessoal Até o próximo vídeo Amanhã Amanhã vai dar sol Tomara É, mas até chegar na praia Não vai demorar uns dois dias Nossa Tomar um torrão Por hoje é isso, pessoal Como é que é? Segunda-feira não é ruim É você que tá no lugar errado A gente vai ter umas quatro Segunda-feira boas As quatro Depois Depois de trabalhar de volta Vai, vai que dá boa Vai que dá boa A gente continua a viagem Depois é suado Vai que dá boa A gente continua a viagem A vontade é grande